18 mil atendimentos médicos, psicológicos e de enfermagem desde a fundação do projeto. 3.500 somente em 2022. Estes são alguns dos números que mostram o impacto do Instituto de Medicina e Cidadania em três comunidades do Rio de Janeiro. Um trabalho realizado por profissionais voluntários, que levam saúde a locais onde os serviços públicos são difíceis de acessar por quem mais precisa. O projeto que veio trazer para a gente um atendimento de qualidade, humano, bastante humano, e que não só para mim, para o meu filho, como para todos os membros aqui da comunidade, moradores, tivemos um ganho na qualidade de vida, tivemos uma melhoria na nossa saúde, e é uma coisa que eu acredito que sirva ter continuidade e, se possível, ser estendida. Não só aqui, como em outras comunidades também, e que merece total apoio de todo e qualquer órgão que pudesse ajudar. Eu sou Luiz Roberto Lono, sou médico, fui diretor durante 52 anos da Clínica São Vicente, e, ainda lá na Clínica, fundamos, por ideia da minha mulher Renata, um instituto que visava a parte humanística, ética e social da medicina. Então, ele se chama Instituto de Medicina e Cidadania. Um dos princípios do instituto é a defesa do sistema único de saúde e a formação de novos médicos. A razão pela qual eu vim fazer esse tipo de trabalho é que estava num momento da minha vida em que eu pude dispor de algum tempo para eu poder concretizar o que já era um sonho meu já há muito tempo. Para o paciente, eu acho que é uma vantagem muito grande eu poder estar disponível dentro da comunidade, porque eu vejo qual é o ambiente em que ele trabalha, qual é o ambiente em que ele vive. Eu acabo virando, querendo ou não querendo, médico de família. A diferença desse trabalho é que nós somos uma equipe absolutamente qualificada. Nós somos dez pessoas hoje no grupo de psicologia, no Núcleo de Psicologia, contando com dois psiquiatras. E o que eu acho mais importante nesse trabalho são pessoas que já têm muita experiência e elas levam um trabalho de qualidade gratuito para as pessoas que não têm acesso ao atendimento psicológico e psiquiátrico. E eu vim aqui trazer o meu filho Arthur, de dois anos, para consulta com a doutora Laura, que ela é maravilhosa. Está sempre salvando a gente e eu acho bem melhor trazer ele aqui, porque a gente não tem muito recurso, né? Eu gostaria muito que o projeto ficasse e a gente pudesse conseguir mais médicos para a gente. Vem sendo muito legal, acho que tanto para mim quanto para a comunidade, né? Porque é uma forma de eu conseguir ajudar com o meu próprio trabalho. No início, quando a gente começa o atendimento aqui, a população ainda fica um pouco sem entender muito bem por que a gente está aqui, qual que é o nosso objetivo. Depois, com o passar do tempo, eles vão se acostumando, vão se abrindo com a gente. Eu acompanho crianças já desde lá de 2019. Então, a ideia é fazer um acompanhamento mesmo contínuo. Não só como se fosse um atendimento de urgência e emergência, mas fazer o acompanhamento dessas crianças, uma educação em saúde também. O que eu gostaria é que esse vídeo chegasse a esses médicos, né? Que eles nos procurassem, procurassem saber como funciona o EMC dentro das redes sociais e procurassem conhecer o nosso trabalho e, quem sabe, né? Se incentivariam a trabalhar conosco. Além da comunidade Tavares Bastos, aqui no Catete, o Instituto de Medicina e Cidadania presta atendimento a outras duas localidades. Também são beneficiadas a população do Morro Azul, no Flamengo e do Parque da Cidade, na Gávea. O EMC é um sonho que a comunidade tem. De anos que a gente não tem um atendimento, os básicos aqui no posto de saúde, que nós conseguimos através dessa parceria com o EMC, com o Dr. Félix, Dr. Cláudio, com toda a equipe, Dra. Laura, Rosana, todas essas pessoas que prestam esses atendimentos que a gente não tem no nosso posto aqui, para a gente é muito importante. Que a gente tenha uma pediatra, tenha uma psicóloga, uma ginecologista. É um sonho que eu só tenho a agradecer a vocês. E uma pessoa muito importante em toda essa trajetória foi um que nos deixou há pouco tempo, o Dr. Márcio Léo de Meirelles. Então ele havia um grupo chamado Movimento de Participação Médica, onde havia essa reunião de médicos no consultório dele, no auditório que tinha no prédio dele, levando sempre este lado, que tem que ser muito recuperado, o lado social, humanismo e ético da medicina. Então, ao Dr. Márcio queria deixar aqui uma profunda gratidão por ter iniciado esses movimentos todos que acabaram aqui no Instituto, onde ele fazia parte também. Legenda Adriana Zanotto